O que seria indicado? Ficar comprando títulos públicos ou já investir no que você já tem? O mais indicado é, antes de tu começar a investir, tu traçar um planejamento da tua carteira de investimentos. Eu bato muito nessa tecla, gente. Tem muita gente que começa a investir seguindo dicas, seguindo recomendação. Ah, esse investimento aqui é bom, esse aqui é interessante, esse aqui tá barato, esse aqui... Poxa, tu tem que aprender e aí depois que tu aprender, tu tem que ver... Pra mim, pra minha situação devida, qual seria uma boa carteira de investimentos? A partir do momento que tu tem traçado quanto que eu vou investir em ações, quanto que eu vou investir em fundos imobiliários, quanto que eu vou investir em dólar, quanto que eu vou investir em ouro, em títulos públicos, em quais títulos que eu vou investir, só depois disso tu investe. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente inverte a lógica. A gente começa a investir e aí comecei a investir em ações, aí eu vejo que eu tenho que investir um pouco em fundo imobiliário, aí eu abraço o dólar, aí eu abraço o ouro, eu descubro títulos públicos, eu venho pra cá e aí eu vou criando um emaranhado e eu fico todo perdido. Então, vamos lá. Faz sentido eu ficar comprando títulos públicos ou investir nos investimentos que eu já tenho? Depende. Por que que tu quer investir em títulos públicos? Qual o teu objetivo com isso? Eu considero muito importante investir, por exemplo, no Tesouro IPCA+, que ele te dá uma proteção contra a inflação. Então, o rendimento é sempre acima da inflação. O que que é inflação? É o aumento do preço de tudo que a gente consome no dia a dia. Então, esse é um título que eu considero essencial pra qualquer pessoa. E eu tenho investimento nesse título, é uma parte relevante da minha carteira. Porque o meu dinheiro sempre, de forma garantida, vai se valorizar acima do aumento de preço de tudo que eu consumo. O que que mede o enriquecimento do investidor? Rendimento acima da inflação. Se eu render abaixo da inflação, não adianta. Então, uma parte da minha carteira tá justamente nisso. E eu até tô protegido de um cenário de hiperinflação que pode acontecer. Querendo ou não, sempre pode. Então, tu já tem esse tipo de título? Se tu não tem, quem sabe que tem que investir nele. Se tu já tem, talvez não tenha que investir mais. Então, isso é muito mais do teu planejamento da tua carteira de investimentos como um todo, do que uma resposta seca. Por exemplo, faz sentido investir em dólar agora, que tá a mais de 5 reais? Se tu não tem nada, é óbvio que faz. Porque aí tu vai tá devidamente balanceado com as ações. Se tu já tem, talvez não seja. Talvez tenha que comprar outra coisa. Poxa, faz sentido investir em ações agora, que já subiu praticamente tudo de volta? Se tu não tem nada, faz sentido. Se tu já tem, depende. Então, isso é muito mais individual. Tu precisa planejar a tua carteira de investimentos e só depois executar. E aí tu vê, poxa, não tenho nada? Talvez tenha que me expor. Ah, tá na máxima histórica. Ninguém consegue perder o futuro. Pode subir muito mais. E quando eu falava de dólar a 6 reais, todo mundo ria na minha cara. Tava a 3 reais, por exemplo. Riam da minha cara, é sério. Mandavam comentários nos vídeos assim, até maluco. Ah, o dólar tá na máxima, nunca teve nesse preço. Tá bom. E eu falava 6 reais, não com o tom de prever o futuro. Era um número que aventava na cabeça. Assim como hoje eu digo que pode chegar a 12. A 8, faz parte. Entende? Então depende do teu planejamento como um todo.